Analisando essa cadeia retifera Quero me livrar dessa pessoa tão precária Cada vez fica mais cheio Cada vez fica mais pobre E o motivo da dor do jacolha É tudo de cima, sabe o de baixo, desce E o motivo da dor do jacolha E o motivo da dor do jacolha